Já fizeram de tudo pra mim, vou aceitar Já tentaram me convencer, eu não vou conseguir Me jogaram bem no calabouço, a tentativa de apagar o sonho O sonho de um dia, eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente, não pode morrer Mesmo que seja incompreendido, eu os meus irmãos Podem falar de tudo que quiserem, me obrigará a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo, eu sobrevivi Glória eu aqui E nem para mim, nem de dias de tempo e a vitória Pois foi Deus quem respondeu, que escreveu a minha história E nem para mim, não queira ou não queira Eu estou aqui, olha eu aqui O inimigo até pensou que eu não tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha ouvido Mas a vergonha dele, olha eu aqui Mas a vergonha dele, olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Eu compreendo muitas coisas que iriam acontecer Mas eu compreendo o Deus que me ama Que me escolheu e que me tirou na lama E não é qualquer verdade que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido, eu os meus irmãos Tenho a certeza que o caminho, Deus preparou pra mim Quem quiser acreditar, espere Quem está vindo, acredite e veja É Jeová quem por mim, acredita Eu sobrevivi Olha eu aqui E nem para mim, nem de dias de tempo e a vitória Pois foi Deus quem respondeu, que escreveu a minha história E nem para mim, não queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha resistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha ouvido Mas a vergonha dele, olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui